Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal Galera, muito tempo que eu não trazer Clash Royale aqui no canal E o Clash Royale foi atualizado em algumas casas né galera O Golem de Gelo, que era uma carta que a galera não gostava nada Ele foi melhorado, assim como o Tronco e desceram também O Veneno foi piorado, foi nerfado E por aí afora, eu queria fazer um combo aqui galera, um deck Que utilizassem os dois Golems que nós temos O Golem bitelão ali, gigantão E o nosso Golem de Gelo, que tá bem fraco velho Ele é uma carta rara e tá nível 6 Minhas cartas raras normalmente são nível 8 E eu montei aqui um deck que, cara, eu quero experimentar pelo menos pra ver qual que é Ele não ficou muito pesado, não ficou muito caro Ficou 3.8, porém, temos que vir com a mão boa logo no início galera Temos que vir com a mão boa pra gente fazer o nosso combo ali De Golem, colocar o Bombardeiro ali atrás, a Mosqueteira, a Princesa lá atrás Conterando tudo E vamos ver o que que vai dar galera Vocês que sentem falta de Clash Royale aqui no canal Deixa aquele like, é muito importante O apoio de todos vocês galera E vamos ver como que a gente se sai com esse deck aqui Muito tempo, deixa eu ver aqui minha loja, o que que tem de bom Droga, eu queria a Princesa velho Quando aparecer a Princesa aqui, eu vou comprar porque eu quero passar ela pra nível 3, mano A minha Princesa tá nível... nível... é, eu quero passar ela pra nível 3 Bom, vamos fazer aqui uma batalha épicamente épica Certo? O Tural, Azerbeikan Beleza Tá, não saímos com uma mão assim tão... excelente Eu vou colocar meus Goblinzinhos Pra vir aqui já Beleza Vamos começar colocando nosso coletor de Elixir aqui galera Que a gente vai precisar de muito Elixir Ele já botou a Princesinha dele lá pra segurar os meus Goblinz Que fez bem Porém eu vou botar a minha outra Princesa aqui também Pera aí, deixa a minha Princesa que focou Beleza Beleza Beleza, a gente tá... 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 tá difícil, tá difícil Ai caraca Mas vai ficar fácil Beleza, preciso colocar o Bombardeiro aqui atrás galera Preciso colocar o Bombardeiro aqui atrás Outro Golem, vamos ver o que a gente faz disso aí Vamos ver o que a gente faz disso aí galera Uma Princesinha aqui pra counterar ele Que ele vai jogar... beleza Beleza Ele tá tomando um ataque forte ali galera Tá tomando um ataque forte e levamos a torre do cara Levamos a torre do cara Vamos partir pra Três Coroas, cara Eu não sei se a gente vai partir pra... vamos conseguir Três Coroas Mas vamos partir pra Três Coroas Só pra ver de qual é a do Paranauê Não, de Três Coroas não vai ser né Três Coroas não vai ser A P.E.K.K.A. dele já vai levar aqui a nossa... a Mini P.E.K.K.A. perdão Ah, não conseguiu, não deu hit na gente Beleza Mas também a nossa torre se ele der ali... jogar uma bola de fogo já era Beleza Vamos colocar isso aqui aqui Esse aqui aqui Os Goblinzinhos aqui pra pegar essa Princesa Maldita Sai, The Body Beleza Beleza Vamos ver que bicho vai dar galera Vamos ver que bicho vai dar Beleza Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo O Mago de Gelo dele tá conterando muito, mano Tá conterando muito o Mago de Gelo dele Ele conseguiu segurar muito bem, muito bem Parabéns, cara Conseguiu segurar bem pra caramba Vamos colocar aqui um Goblin Uma Princesa aqui atrás pra segurar Beleza, um Bombardeiro pra aqui Ah, eu tinha esquecido que ele não tinha Segurado ali a nossa outra Beleza Vamos colocar aqui os Goblinzinhos pra pegar essa Princesa dele Vamos esqueteiro aqui Ele vai jogar uma bola de fogo no nosso... Beleza, eu acho que vai dar bom, galera Eu acho que vai dar bom pra gente Eu acho que vai dar bom pra gente Eu acho que vai dar bom, ganhamos Ganhamos Ah, moleque Vamos chamar ele assim Foi uma partida tecnicamente tranquila pra caramba E voltamos aqui bolado no Clash Royale Aqui no nosso canal, galera Espero que tenham curtido Deixe aquele like Importantíssimo apoio de vocês aqui no canal Eu agradeço demais Um grande abraço pra todos vocês Fiquem bem